Tava questão suspeitando, saiu do sítio, a mãe dele falou que saiu do sítio já no meio dia, a cidade. Esse magreira aí, como é o? Vindo? Tripa. Tripa. Vamos lá. Caramba, não tem perna torta, não? Tem. Hã? Caramba, não tem perna. Caramba, não tem perna. Caramba, não tem perna. Amém. Amém.